Galera, é o seguinte, ontem eu, Renaldinho, Biel e Marcelinho jogamos Free Fire, exatamente, foi a primeira vez que a gente jogou Free Fire, todo mundo junto, foi muito divertido, então vou colocar aí agora essa gameplay pra vocês assistirem, que ficou muito top, tá? Inclusive, se você curtir, deixa o like, se inscreve no canal e comenta se você quer mais vídeos de Free Fire aqui no canal, fechou? É isso aí, fica com o vídeo. Marcelão, deixa eu te fazer uma pergunta, Marcelão. Diga, meu amigo. Agora você virou narrador, é verdade isso? Olha só, estou narrando eventos esportivos de suma importância para toda a nação e em breve vocês ficarão sabendo de mais detalhes sobre esse meu novo trabalho, eu espero que vocês curtam e que vocês já estejam ansiosos porque tá fino demais. Colocando o Marcelão pra narrar, meu amigo, o bicho vai pegar, velho. É Marcelão e periquitão, né? Marcelão sozinho. O cara tá aqui falando com o periquito, mano. Periquitão. Peraí que eu tô tendo. Tô tomando chumbo grosso, eu tenho um cara já aqui, vai tomar cabra. Tô tomando o que, Marcelinho? É que eu tô tomando chumbo grosso aqui. Já caí, velho. Eu também só tenho uma pistolinha. Alfa Tchelo, me salve, Alfa Tchelo. Ai! É, eu caí também aqui agora, mas eu derrubei. Calma, abre o Enem, calma, abre o Enem. Olha, deitei dois, caiu um. O Brenin deitou dois? Você não tá boa assim, não, Brené. Deitei, não, sentei eles, né? Não finalizei, não, mas deitei os dois. Que isso, o Brenin tá upnível. É, boa. Capa, Biel, capa, Biel. Puxa pra cima dessa minha, Biel. Ah, sim. Boa, Biel, boa, Biel. A sensibilidade aqui, velho, tá muito ruim. Jogou demais, Biel. Então, bora. Você me expulsar, Edmar? Vocês me expulsaram isso mesmo? Não, que isso, Biel. Você tá aí. Você tá aqui, mano. Tá, mano. A gente tá te vendo. Eu não tô jogando. A gente tá te vendo. Que isso, Biel, você tá doido. Mas eu não sou no jogo. Deu que você perdeu a conexão, tá? Tipo, como se você tem internet vai se caindo. Isso que não dá, né, meus amigos. Isso que dá eu usar seu Wi-Fi pra jogar. Usou o quê? Eu tô usando seu Wi-Fi pra jogar. Deitei, 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 deitei. São lá no fundo, hein? O meu kill ali me derrubaram. Me derrubaram. Me derrubaram aqui, ó. Ué, me derrubaram também. O cara pegou todo mundo de costas. Pegou um squad pro player pra jogar? O cara... O cara... O cara pegou todo mundo de costinha, mano. Que isso, mano. Pera aí, véi. Aí não dá. Aí não dá. Pera aí que eu vou... Comprar 12, mano. Que isso, mano. O cara vai apelar totalmente. Tipo assim. Nossa, você tá doido, mano. O grupo dos caras fica de frente pra esse nosso quadrado. Então tá na diagonal ali, ó. Cadê pra mim? Aponta, aponta. Pera lá, ó. Pera lá, ó. Pera lá. Pera aí, tô indo. Tô indo e eu tô indo nervoso. Ó, vai aparecer lá em cima já, hein? Cuidado. Nervoso quanto? Puxando, tipo assim. Boladão. O cara fechado, boladão. Então você tá boladão. Boladão. Olha lá em cima, ó. Lá, lá, ó. Esquerda. Vocês tão gravando também? Acessa pra aí ou não? Ou, eu vai entrar ali. Mas eu tô na partida. Olha lá em cima, lá em cima, lá em cima. O cara pulou. O cara pulou. O cara pulou. Eu tô parado. Eu tô indo ter uma... O que é isso? Pera aí, gente. Salve aqui, velho. Calma aí que você tá doido aqui em mim, velho. Peguei um aqui. Peguei um aqui. Derrubei um. Vai, Arnaldão. Tem parinho outro. Arnaldão tá beitando, hein? Cuidado, Arnaldão. Dos três aí, você vai tomar a capa. Joga a granada lá. Joga a granada lá. Ai, meu Deus do céu. Ô, mano. Pelo amor de Deus, é. A gente tá tracendo a gente. Os caras tão amassando a gente. Ô, se eles ganharem mais um, eles ganham... A gente vai perder de zero. Não, vamos fazer um round aqui, mano. Comprei um sniper agora. Ah, não. Aí sim. Ô, sniper é bom, tá? Não, é pra nada. Não, mas sniper é bom porque não é a mão de quem sabe. Você tá ligado, né, Bialzão? Ué, isso da minha, então, pode ter certeza que é capa. Ô, Arnaldão. Fiquei sabendo que você joga COD. Cadê? Ô, 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 Arnaldão. Compre cogumelo, bobo. Cogumelo? Pra que cogumelo? É colete. Ah, depois eu compro esse trem. A prazada eu compro. Já começou. É isso que não dá, tá vendo? De onde esse cara vem? O cara vem de lá, ó. De onde eu tô vindo aí, ó. Cuidado, cuidado, cuidado. Peraí, Linho. Ali, ó, ali, ó. Nossa, eu tô... O cara já começou a live e veio mal. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu fui derrindo. Meu Deus. Meu Deus. Me levanta, gente. É o Breno, eu tô aqui. Ah, eu tô na sua cabeça. Marcela Leidra. Eu tô na sua cabeça. Ela tá finalizando a gente, Marcelo. Já era, Breno. Isso, mano. É difícil demais ver usar o sniper aqui, mano. Ô, ô, Arnaldão. O sniper aqui não vale, não, mano. O mapa é muito curto. Por que o Bielo então falou pra eu comprar o sniper? Que era só capa. Ô, mano, você vai sim. Olha, que na minha mão é só capa. Não falei que na sua, mano. Era só capa. Mano, os caras passaram o trator na gente. Ah, nada de interpretação nesse chat. E eu ainda fui... Eu ainda fui o MVP do time, hein. Cara, foi MVP, mano. Ele não foi MVP. Você foi bem, mano. O problema é que eu fui muito mal, mano. Não, que isso, mano. Não, os caras que jogaram bem demais. Os caras que jogaram bem demais. Ah, mano, pelo amor de Deus. Olha o que esses caras jogaram aqui. Impressionante, velho. Os caras jogaram demais. Bora lá, rapaziada. O Bielo foi MVP na outra. Agora é minha vez em ser, né, Brenão? Uai. O melhor é do Bielzão do Superchat, tipo ali. Tem que fazer por merecer o inevitável, entendeu? Ó, eu tô com a lateral aqui, rapaziada. Fazendo o inevitável ali. Nossa senhora, tá voando aqui. O que é isso? Você viu, mano? Você viu o cara voando? Ó o cara ali em cima ali, ó. O que é isso? Tá voando mesmo? Credo. Deitei, deitei, deitei. Ah, caramba, olhei de um jeito que eu não tô acreditando, não acredito bem, mano. Ah, eu dei bala demais pro cara pra ele não cair, velho. Que raiva, mano. Que raiva! Nossa, cara, eu dei bala demais no camarada. Ah, deitei, deitei, deitei. Levou pra cima aqui, velho. Aqui dentro, aqui dentro. Dentro aqui, ó. Lembra de cima aqui, Bielzão. Cadê você? Vem cá, ó, Marcelão. Marcelão, Marcelão, me levanta aqui, ó. Ih, caiu. Aí, me deitou, raro. Não é pra mim. Bora, bora, bora lá, Bielzão. Bora, Naldão. Naldão, levanta o pai aqui, ó. Ah, mano. Ah, o cara entrou. O cara entrou pra finalizar. O cara entrou pra finalizar. Aí, ó, aí. Cuidado aí. Vai, Biel. Vai, Biel. Pega, pega. Olha lá, o cara lá, o cara lá, o cara lá. Nossa, acho que tô tomando chumbo, mano. Ai. Deitei um, deitei um, deitei um. Deitei um também. Inevitado. Deitei dois. Uhul. Mais uma, de volta. Matei, matei, matei. Isso. Boa, squad. Digita um, mano. Digita um, família. Boa, família. Digita um, família. Digita um. Ó, os camaradas já tão passando ali. Eu já vi um na esquerda lá, ó. Já vi um. Ih, deitamos, deitamos, deitamos. Finalista, finalista, finalista. Ó, deitei, deitei. Deitei, me levanta aqui. Cuidado aí, Bielzão. Ah, atrás, atrás. Eu tô... Me levanta aí, Bielzão. Cuidado, cuidado, cuidado. Vou derrubar, vou derrubar. Vou derrubar, vou derrubar. Derrubei, margem. Derrubei e caí. Derrubei e caí. Tenta atrasar. Boa. Boa, squad. Boa, squad. Ele deve estar, meu. Digita um, chat. Digita um, chat. GG. Um, dois, um, dois na conta do pai. Pra finalizar agora, pra finalizar. Vai, Bielzão. Do nada, velho. Isso não aconteceu não, mano. É a carne, né? É. Já tá fazendo efeito antes de comer. Bora, tropa. Tá jogando muito? Ó, rapaziada, o que que o Brenner tem skin, Brenner? O próprio é de mal, o Brenner tem skin. O Brenner compra coisa pra caramba, que é um safadinho. Eu tenho um aloque, né, mano? Compro nada. Eu tenho um aloque. Eu tenho um CR7, mano. Eu tô com o skin do jogo mesmo que eu ganhei, tá ligado? O Brenner? O que é isso, cara? O Brenner é full cash mesmo, velho. Eu beio um. O cara tem um CR7, né, parceiro? Tem que respeitar. O que é isso? Ó, o cara lá, ó, o cara lá, ó, o cara lá. Tá aqui? Olha, brincado. Aqui a gente só trabalha com capa, tá ligado? Eu tô com capa na... Olha só a parede, safado. Quebra a parede dele, quebra a parede dele. Brisco, tem a tua fama, velho. Tá chegando, tô chegando, tô chegando. Reforço. Qual foi a finalidade? Já foi, isso aqui já foi. Tem mais um. Faltam um. O que vem? 4 contra 1, 4 contra 1, cadê? Que isso, mano? Ô, galera. A minha defesa, o Biel e o Brenner, eles estão o dia inteiro na casa deles jogando Free Fire, Tá bom? Porque agora eu sou um streamer, cara, velho. Xe, 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 xe. Entendeu? Atrás das casas, atrás das casas. Você vai pegar dele de frente aí, ó. Já vi, já vi. Tá acontecendo? O que tem que ter isso nele? Me aí, tem muita bala nele. Tem muita bala. Me derrubou, me derrubou. Nossa, peraí. Vamos, calmo, calmo, calmo. Me finalizou ainda, velho. Ah, me deitou. O cara me deitou, velho. Pula. Deu nóis, família. O cara me deitou ainda, velho. Pode não ser eu ver quantas kills eu fiz, mano. Aí, no final aí, ó. Que isso, mano. Os caras tão muito bons, galera. Você vê que eu deitou nove? Bialzão deitou nove. Você deitou nove, bonecos? Onde que eu olho eu? Eu quero ver eu. Bialzão deitou quatro ou dois, Ronaldo? Eu não deitou um, mano. Ah, foi um? Eu fui quanto? Dois. Não, mentira. O que é isso? Deitei só um, mano. Eu tô muito mal, galera. Para com isso, mano. É isso aí, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui pra ele não ficar muito longo. Mas se você curtiu, não esquece de deixar o like. e comentar o que é a parte dois. Fechou? Tamo junto, galera. Um beijo e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.